É o pau branco Pau branco Presta atenção Pega presta atenção porra Espera ai agora faz com as cabritas rapaz E o pau branco Joga no rio ai Joga no rio a madeira Tem que pegar os bodes Ou o bode morrendo não O bode morrendo não animal A gente perde ponto Puta que pariu o Fabio ta matando as ovelhas O bode morrendo não Que animal Que animal Tem que botar o bode morrendo ali É o que você merece de você fazer mal pros bichos Zingo Eu só quero te pegar Bora, bora, cabritinho Caralho Caralho Bora Cabritinho Bota as cabritinhas Pega o papo Eu to pegando aqui Ei, pera ai Joga a cabrita aqui A cabrita quebrou as pernas aqui Depois desse jogo aqui Eu quero botar até aqueles adesivos no carro Não vou conseguir pular não Ano